No colo da mãe e um pouco assustada com as câmeras, Laura passou pelo corredor desconfiada. Mas logo voltou de vestido vermelho e se sentindo à vontade para se despedir do hospital. 17 dias depois da cirurgia de separação, ela recebeu alta. Uma alegria grande, mas ainda incompleta para Liliane. É um pedaço de mim, né, que está indo para casa. E o outro está ficando. E eu tenho fé que eu vou tirar todas as duas daqui. Tirar a Laís daqui, do jeito que eu estou tirando Laura. E na despedida temporária da irmã, teve muita emoção. O Laís até chorou, né? Laís ficou um pouco emocionada. E graças a Deus, com fé em Deus, daqui a pouco ela sai daqui também. A notícia da alta já foi dada para toda a família. Inclusive para os irmãos mais velhos de 18 e 10 anos de idade. A família está sempre do lado da gente, todo mundo querendo saber o que está acontecendo. Todo mundo queria estar aqui, ou a gente lá na Bahia. Mas a gente está confiante que daqui a pouco a gente está todo mundo junto. As gêmeas siamesas, Laura e Laís, nasceram em agosto de 2019 no interior da Bahia. E foram trazidas às pressas para o Hospital Materno Infantil em Goiânia. Onde continuaram sendo tratadas neste um ano e meio de vida. Elas nasceram unidas pelo abdômen e bacia. E compartilhavam a genitália e o intestino. A última internação das gêmeas foi no dia 26 de janeiro deste ano. Dia da cirurgia de separação que durou cerca de 17 horas. A operação foi considerada um sucesso. Mas desde o início, a situação da Laís inspirou mais cuidados. Ela segue internada na UTI pediátrica. Tem melhora gradativa, mas sem previsão de alta. A Laís se encontra ainda na UTI sob cuidados intensivos. Porque ela teve uma complicação no quarto dia de pós-operatório. Por quê? Ela era muito dependente do organismo da irmã. Porque eles são muito interligados. E realmente ela sentiu. Porque quando a gente faz a separação, existe uma verdadeira catástrofe no organismo de cada uma delas. E ela foi a que mais sentiu. A melhora dela está sendo lenta e progressiva. Isso é importante. E aguardar por prazo indeterminado. A família se dividiu para cuidar das irmãs. Laura vai continuar em Goiânia, em uma casa de apoio junto com a tia. E segue sendo acompanhada pela equipe médica. Já Liliane continua no hospital com Laís e espera logo, logo ter as duas nos braços. Com fé em Deus, vai dar tudo certo, que nem já está dando, né? Vai continuar dando tudo certo.